Nós estamos na Estética em Edição 2024, aqui nos pavilhões de exposições do Expo Center Norte. Quer ver novidades sobre o setor? Vem comigo! Estou aqui com a Flor, do SBT, veio aqui prestigiar o estande da Ecos e, é claro, levar tecnologias e inovações para essa pele maravilhosa. Não é verdade, Flor? Verdade, o Beauty Show faz isso, atualiza, fala para todo mundo e eu vim já atualizar, pegar o que tem de melhor para cuidar da pele, né? Quem tem idade, sim, amor, mostrar jamais! É isso aí, e olha só que legal, Ju, a Ju é diretora da Ecos também e ela vai falar um pouquinho desses presentes que está levando para a Flor. Não é verdade, Ju? Isso mesmo, a Flor, para manter essa pele linda, ela adora a vitamina C e adora ácido hialurônico, então está aqui, estamos presenteando com um sérum maravilhoso de vitamina C, nanoencapsulada 25%, maravilhosa. Esse aqui é o sérum de ácido hialurônico também, com oito tipos de ácido hialurônico e mais outros ativos aqui para fazer essa sinergia incrível para rejuvenescimento, hidratação, rugas finas, profundas, enfim, para manter tua pele linda. É bom porque no rosto, gente, quando você aplica toxina, aqui é muito difícil, não tem como e às vezes não funciona. Então são os ácidos, são os produtos que vai manter o tratamento que você faz, tópico, e você vai ter resultado. Então a gente gosta do que dá resultado. Eu usei o gloss, o gloss, na hora que eu passei em cima do batom, já senti o formigamento para deixar o lábio mais sensual, mais bonito. Nem precisa aumentar o lábio, é só usar um bom produto. É isso que eu estou fazendo aqui, escolhendo os melhores para cuidar da minha pele e passando essa dica aqui no Beach Show TV, que mostra tudo para você. Muito obrigada! Adoro! Muito obrigado, Flor, obrigado pela oportunidade. E é isso, tecnologia e inovação tem nome, é na Ex Cosméticos. Tchau, tchau. E aí, gostou das novidades que a Beach Show TV trouxe para você nessa estética em edição 2024, aqui nos pavilhões de exposições do Expo Center Norte? Se gostou, ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos e não esqueça também de seguir a gente nas redes sociais. Eu sou o Ed Estriton para a Beach Show TV. E aí, gostou. E aí E aí E aí E aí